Perdei a virgindade primeira vez, eu falei com a minha mãe, mãe, tô indo, perdei a virgindade, ela sentada assim no sofá, ela, minha filha, aí me volta eu na minha primeira noite, aí ela tá me esperando, aí me volta eu, ela, e aí minha filha, aí eu falei, e aí que não entrou nada. Voltei frustrada, meu mãe, me subiu, você, vou falar pra você, ou primeira vez ruim.